Eu nunca vejo que a sua rota Eu nunca vejo a minha vida Eu nunca vejo a minha vida Já me importa como foi sem mim Não sei, eu nunca vejo Já me deixa eu ser Eu nunca vejo a minha vida Eu nunca vejo que a minha vida É me importa que a minha vida Eu nunca vejo Eu nunca vejo a minha vida Esse coração morre, nossa gente morre com o pé Esse coração morre, tá sendo morado, a necessidade de estar Esse coração morre, nossa gente morre com o pé Esse coração morre, nossa gente morre com o pé Tá sendo morre, a necessidade de estar A necessidade de estar, a necessidade de estar Esse coração morre, nossa gente morre com o pé Esse coração morre, nossa gente morre com o pé Esse coração morre, nossa gente morre com o pé Esse coração morre com o pé